Música Deu ralhiko, joutarima Deu ralhiko, joutarima Sangi nilê, ankancho pego Aoncha oje e jajaluko Aoncha oje e jajaluko Deu ralhiko, joutarima Deu ralhiko, joutarima Sangi nilê, ankancho pego Aoncha oje e jajaluko Aoncha oje e jajaluko Luka amari gheleko Vana paakha ma Kheilnne garteo sa lanima Hek arkaako, nam leki dunga ma Hek arkaako, nam leki dunga ma Vagaram aminuleko, ao exeja jalako, ao exeja jalako. Deu raligo, joutarima, deu raligo, joutarima, sangirile, aca chopego, ao chajajajajalco, ao chajajajajalco.